Andretti passa na peneira da FIA, a Alfa Tauri anuncia dupla de pilotos, FIA diz que estava errada sobre não punir Max Verstappen e a situação de Drogovic e Mick Schumacher, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, como tenho falado a vocês, tenho gravado de forma um pouco mais baixa porque eu tô em viagem, também pode ter um barulhinho outro de fundo e aqui também nós temos algumas notícias que já passaram aí nesses últimos dias, tá um pouquinho difícil de conseguir manter acompanhando em viagem tudo, mas até segunda-feira a gente volta ao normal que vou voltar para casa. Mas enfim, eu quero falar com vocês sobre o seguinte, nós temos a FIA rejeitando o pedido de três equipes para entrar no grid, sendo que a Andretti a princípio é a única que passou até o momento. lembrando que a FIA quer a Andretti e a Fórmula 1 não, então o mais provável é que a gente tenha sim a Andretti brigando para essa vaga e foi a única que passou para a fase seguinte. As outras equipes não tem o necessário para entrar na Fórmula 1, seja dinheiro, seja estrutura, seja alguma coisa que dê uma garantia de que vai agregar ao esporte, mas por enquanto nós temos somente a Andretti sendo a que passa em todos os requisitos da FIA. É uma boa notícia, acredito que a FIA faz bem em fazer uma peneira, ainda sou contra a taxa de 200 milhões e vejo com bons olhos a entrada da Andretti Cadillac, a gente tem sempre que lembrar que a Cadillac está junto nessa brincadeira, o que dá um peso enorme para a decisão da FIA e da Fórmula 1 de aceitar ou não a possibilidade da entrada dessa equipe. Então vamos ver, eu quero saber a sua opinião, se você gostou disso ou não, diz aí nos comentários. A AlphaTauri anunciou a sua equipe, ou a sua dupla, melhor dizendo, para 2024, que será formado por Tsunoda e Ricardo, o que me surpreende um pouco, o Ricardo é um piloto já veterano, eu particularmente não o colocaria porque ele vem de duas temporadas ruins, machucou agora, eu deixaria o Lawson entrar, já que o intuito dessa equipe sempre foi treinar os pilotos para a Red Bull, descobrir novos talentos, e o Tsunoda ainda é jovem, quem sabe melhore um pouquinho mais, ele também já tem uma vaga ali que está sendo cavada na Aston Martin, aquela coisa toda, então o meu ponto aqui é, eu colocaria o Lawson, mas o anúncio está feito, Ricardo e Tsunoda serão os pilotos da AlphaTauri para 2024, eu quero saber a sua opinião, você deixaria esses pilotos mesmo, essa dupla, ou mudaria assim como eu? Você gostaria de Lawson e Ricardo, Lawson e Tsunoda, ou às vezes algum outro piloto? Fala aí nos comentários. Agora vamos falar de Max Verstappen, a FIA também admitiu que errou ao não punir Max Verstappen no Grande Prêmio de Singapura por conta das bagunças que tiveram ali no qualifying, eu falei até no vídeo, se não me engano, eu citei ali que o Verstappen provavelmente sofreria uma punição, cheguei a comentar isso também com os membros, e a FIA também foi por esse lado agora, disse que os comissários não estavam corretos em não punir o Verstappen, e que ele deveria ter sido punido principalmente pelo bloqueio nos boxes, quando ele bloqueou inclusive duas Mercedes. Eu sou totalmente contra a cultura da punição da Fórmula 1, botou de lado é punido, ultrapassou é punido, mas nesse caso você está no qualifying atrapalhando a volta de outro piloto, e o regulamento é muito claro, é muito objetivo quanto a isso, então o Verstappen, perdão, deveria ter sido punido por conta dessa obstrução que ele fez aí, desse bloqueio em relação aos demais. Inclusive a FIA vai rever alguns conceitos para os próximos Grandes Prêmios, então isso não deve se repetir, e vamos ver se realmente eles vão punir o bi, quase tricampeão mundial, numa próxima vez. Agora vamos para o assunto principal deste vídeo, você viu que saiu aí no dia 21 de setembro, que o Drogovic estaria já bem próximo da Williams, estaria sendo bastante avaliado, e o interessante é que de acordo com o F1 Insider, Drogovic teria que arrecadar 15 milhões de euros em patrocínios para poder ter a vaga na Williams. Esses 15 milhões de euros dá aí mais ou menos uns 78 milhões de reais, ele tem sim alguns bons patrocínios, não sei se chega a esses 15 milhões de euros, a gente tem que lembrar que a nossa valorização da moeda aqui é bem complicada, e isso acaba dando um certo respaldo para pilotos gringos. Qual que é o detalhe disso tudo? Pelo que está sendo falado também, o Toto Wolff já mandou uns dados do Mick Schumacher para a Williams, e a Williams não teria ficado tão impressionada, preferindo o Filipe Drogovic. E outro detalhe interessante é que tem uma matéria do Racing News, que você também confere na descrição, todas as matérias estão aí na descrição, o Mick Schumacher já estaria em conversa com a Alpine para participar do Mundial de Endurance, ou seja, ele já estaria desistindo de um assento na Fórmula 1 para 2024, pelo menos. Olha só que interessante essa notícia. Então se a gente começa a juntar os dados aqui, a gente vê que a Williams ficou mais impressionada com os dados do Drogovic, você tem o Mick Schumacher conversando com a Alpine, inclusive isso foi confirmado pela Alpine, isso não foi um rumor, não é um rumor, isso está confirmado pela Alpine, que eles estão conversando sobre a questão do WEC, então o cenário para o brasileiro é muito bom. Agora, se ele não conseguisse dinheiro, a Williams vai manter o Logan Sargent ou vai atrás do Mick Schumacher, qual será a decisão da Williams? Talvez esse seja o grande questionamento do momento. O Sargent é um piloto que tem um atrativo para a Fórmula 1, porque ele é americano, tem ali o seu respaldo e tudo mais, só que não está entregando resultado para a equipe Williams e a Williams quer resultado. Ela está correndo basicamente com um piloto, que é o Albon, que tem feito o possível com o carro limitado da equipe. Se você for para o Mick Schumacher, também não é muita garantia de nada, porque é um piloto que já teve ali suas duas temporadas na Fórmula 1, não mostrou nada de absurdo. As equipes, por si só, também não querem muito o Mick Schumacher, já descartam ele, porque eles têm dados, eles sabem se o piloto tem potencial ainda para evoluir ou não. Eu sei que a fanbase do Mick Schumacher acha que ele é um excelente piloto e tudo mais, até pelo que ele fez na base, que realmente a base dele foi muito forte, mas eu também não vi nada de mais na passagem dele da Fórmula 1. E agora nós temos que saber, o Mick não está traindo os olhos da Williams e não tem muito motivo para você colocar o Mick Schumacher, além de todo o prejuízo que ele deu para a Haas. E por último, você tem o Felipe Drogovic, que também seria uma aposta. Drogovic é campeão da Fórmula 2, tem dados aí que foram bem sólidos, pelo visto, que a Aston Martin entregou para a Williams, porém também é uma incógnita, você não sabe como o cara vai performar na Fórmula 1, você não sabe como o cara vai entregar o carro, ele vai entregar resultado, vai andar próximo do Albon, vai andar melhor do que o Sargent, por exemplo? Não sabemos. Vai andar melhor do que o Latifi também, que era do ano passado? Não sabemos. Então, nesse caso, nós temos que avaliar se Felipe Drogovic também não é um risco muito alto para a equipe Williams, só que dos três, talvez o Drogovic até faça mais sentido. Por quê? Porque o Drogovic é um cara que você ainda não sabe como ele vai performar, justamente por isso ser um problema acaba sendo também uma opção viável para Williams. Ela já sabe que o Sargent não vai performar, ela já sabe que o Mick Schumacher não vai performar como ela quer, então por que não arriscar o Drogovic? Então, o que para umas equipes acaba sendo ruim, você arriscar com o piloto, para outras pode ser um triunfo, para outras pode ser uma solução. O Drogovic pode encaixar como uma luva nesse carro da Williams e ter a grande oportunidade de mostrar serviço na Fórmula 1, já que até mesmo as piores equipes estão aí com carros bons o suficiente para você mostrar serviço, não é como por exemplo em 2010 que você tinha aquelas equipes que era impossível mostrar serviço e que inclusive dois brasileiros acabaram nessas equipes, ali o Bruno Senna e o Lucas de Grácia. Mas no geral é isso, a gente vai ter que esperar para ver, vou ficar na torcida pelo Drogovic, vendo que no cenário geral ele é até uma boa opção para a equipe, seria a melhor opção dentre os três, vamos ver o que acontece, tomara que consiga esse patrocínio. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, lembrando que eu estou gravando isso aqui antes do Qualy do Japão, então por isso que esse vídeo ficou um pouquinho desconexo aqui na timeline do canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar na Instant Game para adquirir seus jogos e também Gift Cards, pelo link do canal você ajuda aí do canal. Um grande abraço, valeu e falou!